E aí, rapaziada, beleza? Boa tarde para todos. Boa tarde. Bora arregaçar, hein? Aqui é Pro Prerro, eu sou o líder da partida, tá? Vocês têm que me seguir pra não ganhar. Bele, bele. Vai dar tudo certo, hein? Uhum, só para amazetar. Bom, bora, eu vou dar uma olhada no banheiro aqui, Seid. Você bota a parede aí, você vê alguém, pode crer, você já grita que eu volto e mato todo mundo. Me coloca a parede aqui, Seid. Não, não, bota não, bota aqui não. Onde eu marquei, eu falei. Rapaz, era botar aqui. Tem banheiro, tem banheiro. Bele, eu tô virando. Granada! Por que é que tá aqui? Os macos vão conseguir. Putz, é a rapaziada. Eu já tô indo, relaxa. Meio já passaram todo mundo. Tem banheiro ainda? Isso aqui. Aqui, mano, eu tô no banheiro. Putz, caraca, velho. Mas não plantaram não, plantaram não. Tá comigo, Spike. Então, banheiro e aqui, ó. Não resista. Tem aí, robô. Restão mínimo. Tá no banheiro ali, por ali. Último jogador vivo. 10,55. Calma, calma. Ela vai tá aí, ó. Vai pra suas costas aí, ó. Isso aí. Não, não. Tá plantando. Tá pegando. Tá plantando. Restam 30 segundos. Spike plantado. Fula. Que isso, irmão. Putz, que pariu, cara. Tranquilo. Só que agora vai ter que ser eco, né? É, full eco. Não compra nada, não. Não compra nada, não, rapaziada. É assim mesmo. Um dia é da caça ou do caçador. Só que o nosso é só da caça. É melhor ficar 3A. 3B é muita coisa. É, 3A e 2B, pô. Eu disse isso, cês não lembram? Eu vou olhar a banheira aqui, tá? Eu sei de parede onde eu marquei antes, cara. Granada! Banheiro tem. Não, eu tô virando. Matei a porta. Você corre aí, você corre. Banheiro. Tomei pra tu, calma. Eu vou de uma lotovar aí. Vou de uma lotovar. Pegou uma lotov. Matei um. Que jovem ainda tá lá? Tô com 3 vidas. Tem banheiro. Vamos virar pro avante, mate. Ficam vocês aí que eu vou... Calma, eu acho... Pode ser que tem banheiro ainda. Ficam aí que eu vou ver. O que? Pelo menos... É, bebe, 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 bebe. Vira, 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 vira. Calma aí, Brilson. Vou ir com você. Spike plantada. Vou ficar um bom plantado. Banda a cara, banda a cara. 3 vidas. 3 vidas. Ele tava na esquerda, tá? Eu tô olhando o fundo. Eu dei um bom dano na face, tá lá. Caste a um inimigo. Tá lá, tá lá o laboratório. Eu tô indo nela. Já saiu do laboratório. Tá indo pra tu, Raze. Tá indo pra tu. Boa, guys. Feira, 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 feira. É isso aí, ganho econômico, caramba. Não é que aquela lá só foi de vacilo. Fala que a minha bola não pegou. Foi my bad. Vou logo lançar uma OP nessa aqui, irmão. Você vai ver se eu não vou levar dois. Vou mirar, senhoras. Vou alinhar os cinco na minha frente. Vou dar uma bala e levar todo mundo. Acredita? Eu acredito. Marca a Ruka até o Kai, por favor. Ou seja, vai lá, seja. Isso. Nada por enquanto. E aí, né? Não, nada. Levei um e dei 80 no Guilherme. Tem banheiro? Tem banheiro, tem banheiro. Fasada. Fasada. Vai, está no ar. Vai, está no ar. Vai, está no ar. Vira, está no ar, pô. Eu estou no ar já, pô. É, o Kai está aqui, ó. Está ali em cima. Está em cima da caixa. Tem banheiro também. Toma cuidado que pode ser aladinho. Olha o aladinho que olha o banheiro. Estou olhando o aladinho. Alguém tem que olhar mesmo. Estou olhando o banheiro. Estou olhando o aladinho. Putz, que hora que eles pegaram as spikes, mano. Quebra aí, seis. De que eu olho atrás de você? Quebra, quebra. Só não fique dando muita cara, não. Alvo batido. Acabando com eles. Cesta é um mínimo. Tá, Jardim. Deixa eu desamar, deixa eu desamar, por favor, por favor. Eu não queria... Ah, obrigado, cara. Você é muito gente boa. Oh, Tom. Amo explosões. Lá vai, carga. Se prepara. Vamos votar. Vamos votar. Vamos votar. Rapaz, eu levei um ali na área de vacilo. Qual a coisa? Você bota a parede aí, seja. Pompinho já foi. Acho que vou sair aqui agora. E aí, pode virar? Calma nada ainda. É aqui, é aqui, vira. Bora, Sage. Confia. Cuidado aí, pega portal, hein. Perigoso. Sai, tá com nós. Sai, que é nosso. Sai, que é nossa. Segura ele em céu, que eu vou jogar a granada. Matei um. O quê? Alguém veio, Costa. Bora, caralho. Amo o time, porra. Peguei os pela costa, levei dois, filho. Que isso? Mano, como eu saí e levei o Costa, mano? Foi a Raze. Eu vi. Meti a bala nela. Não sei como, mano. Tinha uns dois aqui atrás. Não, eu acho que ela entrou pelo céu mesmo. Só foi correndo, sabe? Ele entrou pelo céu e foi correndo por aqui, ó. Ninguém deve ter visto essa hora. Bora, bora, seja. Eu sei que você se garante aí. Cara, acho que vai ser A. Tô ouvindo lá. Pelo Abrão. Ô, Caio, não faz esse spot não, mano. Não ajudamos. Tô ouvindo. Parece que os caras nunca vão estar ali na hora que você fez. Tem A. Oiêêê, monstro assolta! Me pegaram, me pegaram. Olha pelo céu. Eu já joguei molotov lá, relaxa. Até não morre, não. Matei um no molotov, matei um no molotov. Aqui não tem ninguém não, Seja. Tá, o Spike tá com nós. Resta um ínimo. Deve estar a banheira. Guys, vamos segurar o Spike, guys. Vamos marcar o Spike, guys. Tem esse da equipe. Boa! Quando é esse da equipe, é porque cada um mata um? Sim, você nunca viu. Isso. Ah, pode crer. Olha, é a segunda vez que eu mato os caras na molotov. Não, mata mais. Pode matar mais. Eu sou o líder, sabe? Sabe aquele time é loud? Eu criei ele. Ah, entendi, pô. Cai, não vai ajudar muito. Tem banheiro. Calma, tem aqui também. Mas acho que é pô. Tem banheiro. Spike no chão. Só tem aí. Está um ínimo. Ah, Spike tá no B, só avançar. Vou marcar aqui agora. Tá no banheiro, você mata aí, Seja. Que isso, robô de... Ei, esse nosso, tamo junto, cara. Uhul. Carregando. Tentem passar por mim. O cara podia se render logo. É, já facilita. Escreve aí. Eu tive uma ideia. Vamos se render para nós não humilhar eles? Não. Os caras não deram. Os caras já tentaram se render lá e não foi. É na A, eu acho, hein? Mataram a Sergi, minha truta. Granada. É melhor fugirem. Tem banheiro. Está bem aqui a Kijoi. Deixa eu esperar. Está de boa. Spike plantado. Lançando o cloreal. Ela passou. Lá no final tem. Boa. O Jai está aí. Aí, ó. Isso aí. Putz. O Jai está aqui, ó. Boa. Tinha um na parede ali, daí tu foi mal. Tranquilo. Tranquilo. Na hora que eu ia lutar, ainda bem que eu lutei. Ó, ele... Oh, Sage. Faz a parede. Você vê aqui. Você faz a parede e corre para trás, sabe? Não fica escondido aqui, não. Porque senão dá ruim para você. O Jai, não precisa fazer esse spot. O que você faz na rua? Não pega ninguém. Rio. É, ó. Lá vai fogo. Granada. Chegou. Estão virando. Plantando o B. Spike plantada. Sua missão não acabou. Tem gente aí. Putz. Esperamos vocês, Guilherme. Ah, penei muito, doido. Tchau pra você. Dei 34 lá na page. Calma, calma, calma. Tá lá na A ainda. Deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar, deixa eu passar. Céu. Tem um aqui, tem outro aqui. Desceu. Putz. Pega o P. Pega o P. Pega o P. Não, vai dar bom, pô. Isso não é ruim, não é bom. Valeu. Pede aí. É três aqui, dois lá. Qualquer coisa for aí, vocês avisam que nós vira correndo. Ou seja, você quer tentar fazer parede lá no banheiro? Boa, seja. É aí, né? É. Putz, joguei errado. Inimigo no ar. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Spike plantado. Cura, cura. Plantaram já. Tá ali atrás. Só me dá cover, só me dá cover. Alguém fica na minha frente. Guardou, guardou. Vai atrás, mata ela. Não, não. Não vai. Recarregando. Cê acredita que eu acho que ela foi portal sem querer? Eu também acho, dê. Eu acho que ela foi portal sem querer, cara. Ela foi andar pra trás, dê. Ela entrou lá. Os caras devem ter ficado sem entender nada, velho. Bombinho já foi. Tem banheiro. Granada! Sai daí, saí daí, recua. Levei aqui o Joy. Tem dois lá no B. Eu matei um. É B, é B, é B. Só vira, é F o B, é F o B. A Spike tá lá. Eram dois lá. A Spike tá lá. Tão tanto, G. Você não matará meus aliados. Spike plantado. Do nada, eu entrei assim. Tavam os dois parados. Oi, oi, monstro assolta! O céu é o monstro dele. Eu morri, tá? Da costa, da costa. Da costa, da costa. Ok, foi. Só desava. Fiquei 110 dela também, né, irmão? Que grande honra. Faz essa OP aí, tá do começo da partida, sério, louco. Me dê. Valeu, pede. Aí, Seja, vai lá no banheiro. Eu olho meio que o reino vai no banheiro. Seja, vem aqui, fazer a parede, não sei, tanto faz. Quero ver se eu levo alguém aqui. Eles estão aparecendo de que lado? Aqui? Aqui ou aqui? Tá vindo os dois. Pode crer. É, pro B, é pro B, é pro B. Pode ser feio. Você tem certeza? É aqui, é meu. Virando. Lá vai cá. Lá vai cá. Granada! Spike no chão, B. Spike tá com nós, guys. Deixa eu abordar. Recarregou-se para a espada. Tem aqui, ó. Tem jardim, deixa jardim. Passou. Eu não sei se minha ação saiu, motivado. Oixi, eu vou matar. Tá localizando no B. Aí. Pra você. Recarregando. Pronto. Boa, Sage! Última rodada antes da troca. Será que os treinos? Se a gente quiser adicionar todo mundo pra nós e o outro, depois nós vai. Hein? Só vamos. Pode ser, pode ser. Eu já vou voltar aqui já, é o último round mesmo. Convidei todos para o grupo, só entra. Que aí não precisa ficar apertando pra falar. Pega ele. Tô ouvindo aqui na... Eles vão fermer. Granadas! Mergulho em trevas. Tô indo, tô indo. Peguei. Inim 7. Secura aí, você quiser. Recarregando. O que é que passaram? Viraram. Um viraram, né? Calma aí. Calma, não viraram essas mãos não. Spike plantada. B. Olha a fundo, olha a fundo. Ninguém tá lá no portal. Onde eu marquei tem? Onde eu marquei tem? Gui é que tava no portal. Lá vai cá. Tá no jardim. 6, tá no jardim. Tem 20 horas 6, tá no jardim. Gui é que tá saiu, Gui é que tá saiu. Gui é que tá ruim. Gui é que tá ruim. Gui é que já cai. Boa, só clica. Boa. É o final? É o final, é a última. É o banheiro. Aí, entra grupo, cês dois aí, doido forte. Isso aqui vai ser tão foda que eu vou até soltar lá no YouTube, hein? Venceu. Sobrevisa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É o estimulante aqui. Não, não. Calma. Lançando, cloro. Fumaça. É, entra. Granada. Carregando. Recarregando. Carga a lançada. Recarregando. O último jogador vivo. Calma, vai dar cara. Passou ele. Ele já passou. Ele não vai dar cara, não. Salvo o tiro. É. Restam 30 segundos. Tenta rodear, mas eles não vão vir. Spike tá aí, eles devem estar aguardando a Spike. Salvo. Restam 10 segundos. Show. Eco. Vocês acham que é bom entrar na B, no Eco? Não, é isso. Não, vai dar bom, rapaziada. Confia. Nossa, isso é top. Putz. Lançando o Guarão. Boa. A top não usa nenhum poder, não. Só para ir. Ah, voltou. Ela voltou. Ela voltou. Que joia tá aí? Lançando fumada, rogando por eles. Granada. Pegosta. Ah, meu Deus. A feita só vai em costas, mano. Nossa, puta. Cura, cura. Me pegou, me pegou, me pegou nas costas. Eliminei. Fico 27 de vida. Fico difícil. Fico um jogador. Spike no chão. B. Putz. Essa filha é uma filha da puta, mano. Respire em fundo. Não, bora ao banheiro. Pega a Spike aí, seis. Gente, entra pra meter o louco. Eu tentaria a meia, mano. Não, muito menos, eu vou entrar. Vou no meio. Eu vou tentar a banheira aqui. Vem ser de banheiro, que é mais perto de plantar. Vai ser reina no meio. Tô segura. Calma. Acho que tem aqui, tá? Tem aqui, tá? Na esquerda tem. Ó, vou jogar monotov e a gente vai sair daquilo aí. Tem costas. Só vai com ele, só vai com ele. Tem céu, tem céu. Tem meio também. Sai daí e cai. Você vai morrer, cara. Granada! Tá aí, tá aí. Tá aí, então, tá. Que isso, irmão? Tava ganha a partida, cara. Tava, eu fui olhar a costa. Putz, cara. Tranquilo. Vai a conta de olhar a costa e voltar. Você falou alguma coisa? É, o que que eu ia falar? Vou falar alguma coisa, só não lembro. Então bora. Tem a costa, né? Tem. Tinha, tinha. A feia de veio. Ela sem entrar de veio. Ó, é literalmente que a gente vai plantar. Vocês vai e eu vou marcar a costa. Eu vou marcar por onde a feia de veio. Fechou. Eu vou fazer isso, ou que a gente vai entrar. Estimulante, eu vou esparedar, tá? Nada. A loja não tem. Planta, planta. Só entra. Feia de veio com essa merda. Eu repinei. Feia de veio com essa. Putz. Aqui, rapaziada. Vou quebrar a parede. Sabe que você tá aí. Caralho, os caras estão usando o DIR, irmão. E não é um, não. É todos. Bora B. Fogurizada, bora focar aí, cara. Que isso? A gente tá conseguindo fazer tudo. Só tamo dando modo. Bora B. Cuidado da costa aí, que tem uma que só vem costa. Tem que entrar. Geralmente fica todo mundo no bong. Vamos chuchu, chuchu, chuchu. Oiêê, monstro a solta. Spike no chão. Spike no chão, B. Tem costa, tem costa. Um ou dois gostos. Não acabou. Tem costa, tá, gás? Ótimo jogador vivo. Spike no chão, lado atacante. Caraca, o cara conseguiu alcançar nós, irmão. A gente tem que fazer um eco. Se a gente ficar forçando toda hora meia compra, a gente vai se fuder toda hora. Vende aí, guys. Vai, Zé. A gente vai entregar esse round pra eles, mas pra onde vai ser... Não, só a gente jogar pianinho. Calma, você não tá. Fumaça total. Que o joio tá lá no campo. Pronto. Pronto. Fundo. Granada! Vem nesse aqui, não é que o joio. Muito bom. Abate mais lindo. Tem a mão nos corpos dos caras. Dá-lhe seu medo! Resta um inimigo. Boa. Boa. Não, da cara não. Jogarão muito. Jogarão muito. Jogarão muito. Jogarão muito. Jogarão muito. Cara, eu não gosto de... Vão andar. Alguém quer? Quer trocar, Sage? Sage. Sagezinha. Quer trocar? Ó, tem skin. Ô, bombeada, rapaz. Deu seis skin ainda. Vou trocar aí, Brimstone. Valeu. Cuidado aí que tão pegando costa. Tem costa. Certo. Cortando a visão. Certo. Certo. Granada! Pronto, pronto, pronto. Tô com o cara e saco no ar. Pronto, eu tive. Tem costa. Focou o conto, cê? Acabou. Bala, acabou. Bala. Tá recarregando minha arma, tá? Mike, nós entrou... Mike, nós entrou penhaninho. Nós entrou. Entra aí, gente. É mesmo que tá fazendo pós-plante, mano. Tô só. Eles tão zica, mano. B, faz um fake. Cês acham? Vamo lá, vamo plantar a B e faz um fake A. Vamo pega o spike que eu faço. Faz, é, smoke e tudo mais. Quem for na A aqui, ó. É, vamo no shield. Vamo, espera eles dar uma virada. Espera eles fazerem um barulho. Vai nós três aqui, né? Não, vem por aqui, vem por aqui. Só espera, só espera. Só espera. Só espera, filho. Putz, olha o cara, mano. Como que faz um fake A-C, irmão? Como? 55 na face. Como que faz um fake A-C, irmão? Pede ele. Pegaram o portal. Reista ali, reista ali. Tem mais 60 balas ainda. Último jogador vivo. Você não matará meus aliados. Certo, 30 segundos. A fake não tem arma. A fake não tem arma. Oi. Eu acho que esse teu pai, ele não tá ouvindo nós, não, mano. Meu Deus. Eu acho que ele não tá ouvindo nós, não. Porque eu falei do fake, ele foi fazer um barulho pra caralho, tá ligado? Eu vou fazer. Pede aí, mano. Vamo ver, vamo vender uma arma aqui. Pede aí. Comprar uma arma. Comprar uma arma decente. Depois eu acho uma arma no chão. Pede matar alguém. Putz, cara. Que ele fez que ia dar legalzão. O cara fez um barulhão, mano. Poxa, tem que matar alguém. Deu a arma de alguém. Ou seja, fica pra trás. Se alguém morrer, você levanta. E olha a costa. Cuidado. Tem que entrar agora. Tem que entrar. Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Sena, reis em cima. Recarregando. Tem que plantar. Tem que plantar. Não, não, acabou. Sentado. Confira. Spike em chão. Ah. Pega Spike. Vamos virar. Tô aí, tô aí. Tô aí, Brimstone. Contra um jogador vivo. Eu vacilei. Spike em chão. Ah. Resta um. Eu não vi a ult daqui, o Joy. E aí, vou na onde? Ah, tava lá no... Lá no bomb mesmo. Na... Bem ult. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Resta um 30 segundos. Resta um bolado, que eu confio que você ganha. Tem que. Resta um 10 segundos. Putz, cara. Que droga. Ataque. Quando eu uso o seu primeiro com menos opções, eles cometem nervos. Ai, cara. Que merda. A gente tava tão bem no começo, mano. Mas eu acho que dá ainda, rapaziada. O problema é que tem... Ó, pelo menos a 6 já não ouve. Agora, esse teu pai, eu acho que ele não ouve nós, não, mano. Ele... Não tem calma. Mas ela tá... Mas ela tá ouvindo. Se você falar alguma coisa, ela faz, tá ligado? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não foda-se. Só vem. Só vai. Só que... Lá vai. Vai com noção A. Gosto. Tomando o cu, ele tá feio de caralho. Granada. Marca de Spy. Tá uma arma ou vai. Não foda-se. Foda-se. Ninguém vai ter dinheiro agora. Tem a nega. Tá na direita. Tá mais. Vai tá na caixinha ali, ó. Match point. Putz, cara. Olha os caras zoando nós agora. Nói pediu pra eles dar FE. Bom, pro que D aí, bora. Força aí, rei. É a última, cara. Tem que tentar. É. Vamos meio B. Vamos meio B. Vamos meio B. Oiê, monstro a solta. Spike no chão. Gekko. Último jogador vivo. Tu quer mais? Então toma. Gekko tá por aí. Ih, perdemos, gurizada. Que vacila, hein, mano. Caraca, não conseguiu perder. Futs, cara. Que foda. Tchau, tchau, tchau.